Na última quarta-feira, 5 de abril de 2017, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento se reuniu e aprovou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com relação ao exercício de 2014 do ex-prefeito Edgar Bueno, que inclusive esteve presente junto aos seus ex-assessores para acompanhar a reunião. Música